E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos à melhor hora do dia, a hora de Rocket League, pessoal. E é o seguinte, estamos aqui para mais uma partida 3x3 ranqueada, já vamos começar aqui tentando pegar essa bola, eu não ganhei, não ganhei, ok. Eita, eu solucei, coisa estranha, gente, nossa, tem tempo que eu não solucei, mas ainda dá solucei, eu nunca tive solucei num vídeo, acho que não dá, né, a gente fica gastando muito ar e tal, acho que é... Filha da puta! O cara foi mais rápido que eu, mano, pensei que ele não ia saber voar ali, ih, fodeu. Caraca, temos flyers, temos flyers em ambos os times, tá difícil aqui, tá complicado, mas estão num nível muito bom aqui no jogo. Agora é minha hora, agora é minha hora, pilha pra Tifinho! Puta que pariu, não brilhei, não brilhei e a bola tá muito ruim de pegar ali, porque... Ah, bom, puta que pariu, essa foi boa, abrimos o placar 1x0, senhores, ranqueadinhas e tal, eu tô indo muito bem, eu não lembro quantos pontos eu tenho que chegar pra chegar no nível veteran, mas a gente tá melhorando, jovens, estamos ficando bons no 3x3 e eu estou prestes a voltar a jogar 2x2, é só achar a minha dupla, viu, mas eu vou arrumar, vou arrumar pra gente jogar sempre as ranqueadinhas 2x2 aí. Oh, 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 ah, caraca, acho que talvez tenha sido bom, se pá, fui eu que desviei, eu pular, porque se pá, fui eu que desviei essa... Oh, sai daqui, amigo, eu tirei o primo, meu amiguinho fez uma defesa linda ali, linda, 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 a bola está vindo, quicada novamente, saiu na arrancada e ficou perigo, puta que pariu, como é difícil quando o brother vem voando assim, velho. Agora eu sei o que a galera passa, é completamente inesperado, ah, bosta, foi bem, mas não foi, né, ok, volta pra base, carai, tem algum bicho subindo em mim, que inferno no meio da jogatina aqui, não, não, o bicho não é o cabo do controle, eu pensei que era alguma formiga, sei lá, eu tava assistindo um bagulho horrível aqui, meu Deus, senhores, eu tô muito tenso, eu tô muito tenso, cara, eu tô jogando todo dia uma partidinha, pelo menos, de Rocket League e isso é fundamental pra melhorar o nosso desempenho, eu fiz um save incrível e, ah, cacete, eu tinha que jogar essa bola um pouquinho mais pra lateral, vai rolar o cruzamento, vamos ver onde que essa bola vem, ó, me posicionei mais ou menos aqui, eu queria, ah, caraca, o cara me dibrou, velho, mas foi o brother, ah, não, gente, caralho, mano, o cara, o cara foi levando a bola lá da defesa, velho, eu me confundi foda com a cor do time também, eu vou assumir pra vocês que eu fiquei mega confuso com que time era o que, eu me perdi com as cores, isso é muito ruim, a gente tem que se concentrar sempre com a cor que a gente é, né, velho, o brother ainda pediu desculpa ali, o Woody, o Woody pega, eu tô jogando com o pica-pau, uã, 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 nossa, que imitação ótima, né, eu sou um excelente imitador de pica-pau, meu Deus, tá aí nas minhas habilidades que eu nunca demonstrei pelo jeito, né, calma, bola sobrou, veio quicada pra cá, deixa ela quicar aqui, ó, e, ah, filha da mãe me dibrou, boa pica-pau, pica-pau bateu de, 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 de bico ali, ah, cacete, eu dei aquele, aquela desviadinha básica, nossa, dei aquela ajeitada boa, a bola tá saindo quicada por aqui, é agora, ó, ah, cacete, e o brother azul tirou de mim, velho, caraca, toda hora, alguém, algum azulzinho tira a bola de mim, isso que é triste, né, o azulzinho é do meu time, mas agora foi uma boa tirada de bola, a gente vai tentar montar aqui o contra-ataque, nossa, saiu mal, hein, amigo, saiu mal, errou feio ali a bola, e agora, ah, cacete, puta, tinha goleira aqui, não desava ter feito isso, Ah, que cagada, velho, caralho, deixa eu pedir um sorry aqui pra galera, pedir um sorry, porque eu tentei ajudar e eu acabei atrapalhando, nossa, mas olha o maluco também, chegou voando ali loucamente, né, eu ia fazer o que? Eu devia ter me posicionado dentro do gol, talvez eu ajudasse, eu não sei, agora eu fiquei de goleiro, pior é que está 2x1, meu time está perdendo, eu estou perdendo o ranking, já é um dia triste, né, já não estou feliz, caceta, a bola saiu quicadona, vamos ver o que vai acontecer lá na frente, lá aqui no... Ai, caralho, eu peguei duas vezes na bola, dois rebotes e não consegui fazer o gol, a bola vai ser cruzada novamente lá para o meio, o brother pegou, o outro ali defendeu muito bem, ah, eu errei feia essa bola, cacete, volta para o gol, amigo, volta para o gol, volta para o gol, beleza, estamos no gol, sem perigo da bola chegar aqui pelo jeito, mais um contra-ataque, bola quicada, sobrou na parede, o rebote ali é bom, a bola está indo para o gol, time, cacete, nossa, mano, esse jogo está cada vez melhor, né, velho, é, para quem não sabe, vai ser uma atualização dele, E eles vão otimizar o sistema competitivo, vão tirar esse negócio de rede kit, vão colocar mais carros, então assim, a tendência é que o jogo fique cada vez melhor, velho, eu estou muito empolgado, esse jogo é muito bom, meu Deus do céu, tá, deixa os brothers arrancar, eu quero... deixa os brothers arrancar, eu vou deixar eles arrancar, ih, caralho, um só nosso foi? Aí, garoto, sai, minha nossa, que bola terrível, nossa, que cagada, jovens, alguém veio ali e salvou muito epicamente essa, viu, agora é nóis, agora é nóis a bola, ai, caraca, como é que o cara saiu da parede e fez essa defesa, os maluco jogam muito, velho, ai, cacete, ainda bem que eu cheguei nessa bola, sério, o maluco ia... ah, não, não, consegui dibrar de novo, meu Deus, eu estou sem turbo nenhum, eu preciso recarregar, beleza, recarregamos um pouquinho de turbo, estou com 40, já é o suficiente para talvez ir lá fazer um estraguinho, ai, não, volta, 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 puta, ficou dificílima agora, hein, essa bola de defender, ela vai quicar aqui na parede, a gente vai ter que tomar... Ai, cacete, o brother de bromo muito bonito ali, não, 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 Deus do céu, tira essa bola daqui, pelo amor de Deus, tirei, beleza, está indo na direção do gol dos caras, mas eles vão conseguir tirar, a gente vai recarregar, nossa senhora, que aperto, velho, que aperto, estou até passando mal, estou até com dor na barriga aqui, ai, 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 não, time, cacete, 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 segura, Ah, consegui fazer o aerial para salvar o gol agora, ah, mas eu não consegui, se eu pego esse rebote aqui ia ser golaço de first, mano, ah, agora fudeu, nosso brother errou o aerial dele, a bola ainda está quicando aqui no ar, gente, que jogo, que partida tem, sai daqui, filha da puta, vai, time, agora, monta esse contra-ataque, garoto, vamos lá, pica-pau, vamos pica-pau, Ah, o nosso brother salvou ali, a bola da linha, viado, cê é louco, agora veio a cruzada de novo, agora vai, então ela não entrou de novo, diabos, eu vou mandar o cruzamento, vamos lá, manda para a área, manda para a área, manda para a área, peraí, ai, errei aqui, ó, voada, nossa senhora, não é possível que vai ter que ir para o, para o, para o Golden Goal, não, ah, calmou, eu estou, tá, peguei o turbo de novo, ah, meu Deus, nossa, meu Deus, está muito tenso isso aqui, sério, eu não podia ter errado aquele, aquele lance ali, mas beleza, Essa bola, sai daqui, rapá, ai, cacete, não pode levar gol agora, se levar gol agora, eu vou chorar, eu vou chorar, não leve esse gol agora, pelo amor de Deus, Uh, overtime, ok, galera, Golden Goal, quem fizer, acabou o jogo, é o momento, ih, alguém saiu da partida, o dos caras saiu da partida, eu saí nesse contra-ataque aqui, péssimo, se eu soubesse que não tinha ninguém para combater a bola comigo, eu teria saído muito melhor, Ah, nossa, essa é dividida ali, hein, haha, cê é louco, Pereira Funker, tira essa bola daí, os caras estão com a menos, é a nossa chance, jovens, não podemos perder, eu já levei gol com times com jogadores a menos, eles jogam até melhor, porque eles ficam menos atrapalhados, uh, o pica-pau tirou, e agora é a minha chance de brilhar, não foi, caralho, eu pensei que ia pegar um ângulo bom, mano, que partida, jovens, Que partida, jovens, eu estou passando até mal aqui, eu imagino que vocês aí também estão nervosos, o pica-pau vai fazer, bom, atire, eu não fiz nada, eu fiz um save, fora isso, eu não fiz nada nessa partida, foi sofrida, mas a gente venceu, nossa, eu estou aqui que eu estou passando mal, eu preciso baixar a pressão, jovens, e é o seguinte, cê quer ver mais Rocket League hoje, eu acho que é esse horário ainda, esse vídeo, se não me engano, ele é para as 19 horas, Eu acho que ainda está rolando minha live lá na azul.tv barro patife, então clica no link que está aí no topo da descrição, e vai lá me assistir, porque vai ter muito mais, antes de terminar aqui, deixa eu ir lá, vamos só passar para vocês o rank que eu estou exatamente, deixa eu abrir a garagem aqui, só para, ah, brinca na garagem, aí vai lá atualizar agora, eu estou no, não, não, 649 não, é 649, porque eu estava no 649 antes de entrar na partida, eu vou, eu estou treinando muito com o Backfire, né, vamos mudar aqui a pintura dele, vamos ver o que a gente consegue, Eu vou colocar, é que eu gosto da Skulls, vamos só mudar a cor dela, vai, só para o jogo, só para o jogo calcular meu rank que eu estou fazendo isso, ok, senhores? Vou colocar ela branca aqui também, nossa, essa cor está horrível, hein, jovens, meu Deus, que cor feia, ok, agora ficou legal, agora ficou legal aqui, agora ficou bonito, ficou bonito, tá bonito, tá maneiro, vamos lá ver como está meu rank, está em 649, essa porra não atualiza, jovens, não atualiza, estava 649 antes da partida, eu não sei o que aconteceu, mas ainda está 649, enfim, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito, como eu falei, estarei jogando Rocket League, GTA, Gario e muitos outros jogos com a minha namorada na live que está rolando agora na Zubo, meus planos é para que ela esteja durando ainda a live, então se fosse você, eu clicava no link aí no topo da descrição e eu ia lá assistir, beleza, pessoal, tamo junto, muito obrigado, um abraço do Pató, que até a próxima e valeu!